Como se tornar uma empresa internacional? Em Santa Catarina, o ecossistema de tecnologia vem se fortalecendo e ficando mais competitivo no mercado lá fora. Programas de entidades e organizações catarinenses incentivam essa internacionalização. No Santa Inovação de hoje, vamos conhecer mais sobre o tema. Acompanhe a partir de agora, aqui na TVA. Santa Catarina vem recebendo missões empresariais com o objetivo de apresentar o seu mercado, assim como os catarinenses têm ido em busca dessas conexões em outros países. Qual a importância da internacionalização? Por onde começar e de que forma entidades como o SEBRAE e a Associação Catarinense de Tecnologia, a ACAT, podem ajudar? O Santa Inovação está no ar e para falar sobre esse assunto, recebemos aqui de maneira remota a Aglaiz Meireles, ela que é gestora dos projetos de internacionalização do SEBRAE Santa Catarina. Aglaiz, muito bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Quero cumprimentar você e toda a audiência da TVA. Eu espero que a gente consiga contribuir com mais conteúdo aqui, compartilhar meus insights e experiências sobre esse assunto que é tão importante que é a internacionalização de pequenas empresas. E contribuindo com o programa de hoje também, recebemos Henrique Bilbao, ele que é vice-presidente de internacionalização da Associação Catarinense de Tecnologia, a ACAT. Obrigado por aceitar o nosso convite também, Henrique. Eu que agradeço, Felipe. Vamos ver, vamos contar aí para o povo um pouco mais sobre como é que o nosso estado está indo para o mundo. Perfeito. Até porque internacionalizar, desbravar o mercado global vendendo produtos, fazendo negócios, é bem importante. E a gente quer saber, começando pela Aglaiz, qual a importância para o nosso estado aqui de Santa Catarina e como está a presença do nosso ecossistema lá fora. Bom, Felipe, a importância de ser internacional, ela é imensa. Eu costumo dizer, nós aqui como Sebrae, que internacionalizar deixou de ser uma opção para o empresário, e sim passou a ser uma obrigação ele olhar para o mercado global como um potencial mercado para ele. E isso reflete em ganho de competitividade, em registro de marca estratégica, os benefícios de se internacionalizar são imensos. Então, o empresário, o pequeno empresário e as startups, empresários de inovação, precisam sim olhar com todo carinho para a internacionalização. Eu concordo 100%, até porque eu já fiz parte dos programas do Sebrae, né? Então, a gente tem uma sinergia muito grande entre a Cat e o Sebrae, em tudo que a gente envolve aí, o nosso associado, até porque o associado tech é um cara que já faz as coisas globais. Só que muitas vezes ele está olhando só um Brasil que é grande, mas não tinha olhado o tal do dólar, o tal do euro, o tal de outras moedas. E o que está acontecendo hoje é que você tem uma série de ganhos aí quando você olha para mercados externos, né? E não só exportar de graça, sem imposto, tem N outros ganhos, né? E é muito importante a pessoa ter no radar dela isso. E quais tecnologias, assim, que Santa Catarina, lógico, são inúmeras, né? Mas as principais que a gente vem conseguindo apresentar aí, né, Henrique, para o mercado internacional, as catarinenses. O que eu enxergo, assim, eu estou há pouco tempo aqui, eu estou há dois anos e meio no Canadá, né? E nesse tempo, toda vez que se fala na cidade aqui, inclusive, que eu estou na região de Waterloo, toda vez que se fala de brasileiros, eles estão me chamando aí porque eles dizem, pô, chama os caras lá daquela associação que é uma das maiores do Brasil. A gente já ganhou uma referência, Santa Catarina, onde eles sabem quem é Florianópolis, eles sabem quem é a Cate. Está muito legal isso, por quê? Porque o consulado fala da gente para cá e o que eu observo nessas, nas vezes que eu conheci algum brasileiro dono de empresa aqui, é que eles têm uma pegada muito forte para SaaS, né, que é Solution as a Service. E os techs que tem são sempre diferentes. É Health Tech, IoT Tech, Green Tech, tem pelo menos uns 30 techs diferentes que estão aqui, mas o que eles têm em comum é a questão de ser online. São plataformas que ele estava no Brasil fazendo com LGPD, etc. Quando ele vai para o Canadá, ele entende um Paipeda, que é o LGPD daqui, ele transforma e ele consegue crescer sem ser aquele cara que tinha o hardware ou tinha que exportar um produto, né? A pessoa consegue, com algumas poucas variações, já começar a atender um mercado estrangeiro, né? E, Aglais, o Sebrae, por muito tempo, a gente tinha aquela visão de que pegava pela mão do empreendedor ali os primeiros cinco anos que são importantes, né, para que o negócio perdure e tudo mais, mas quando a gente fala de internacionalização, não precisa esperar essa maturação da empresa também. O Sebrae também dá essa assessoria para que as empresas possam aproveitar esse nicho de mercado também e não ficar só em solo brasileiro, né? Exato, Felipe. Primeiro, eu quero destacar um pouco aqui, né, o Combo Santa Catarina tem se destacado de maneira impressionante em termos de inovação e de internacionalização de startups no Brasil e internacionalmente também, né? Nós temos uma região, um ecossistema super dinâmico que nós conseguimos atrair a atenção tanto de empresas nacionais como de empresas internacionais. O Estado tem uma forte rede de universidades, tem polos e centros de inovação que alimentam esse ecossistema, né, e esses talentos que são qualificados e cheios de inovação tecnológica. Então, assim, temos as nossas universidades federais que estão fazendo um papel crucial na formação de profissionais capacitados na promoção dessas pesquisas também. Temos ainda diversos parques tecnológicos e incubadoras de startup como o Sapiens Parques, né, em Florianópolis e o Ágora em Joinville. Então, esses são ambientes que proporcionam uma infraestrutura, mentorias, redes de contatos essenciais para o crescimento e para a internacionalização das startups aqui de Santa Catarina, né? E aí, falando um pouquinho em termos de maneira da cultura empreendedora, temos eventos que acontecem estadualmente como o Startup Weekend, né, e o próprio Startup Summit que vai acontecer agora em agosto desse ano, que são eventos que são realizados aqui em Florianópolis também, né, e que motivam, né, essa comunidade, né, reúnem conhecimentos, experiências, fomentos de negócios, né, e atraem também oportunidades valiosas de startup para as startups locais. Então, o SEBRAE, com os seus programas, ele consegue pegar, sim, na mão do empresário e trilhar com ele essa internacionalização por meio de ações de capacitação. Então, quando você pergunta para mim se o empresário precisa guardar essa maturidade para realmente se internacionalizar, eu digo que não. Eu acho que hoje a gente tem que respirar uma cultura de born global, né? Então, você começar já no início da sua operação ou da sua atividade, olhando o mercado de maneira global, faz toda a diferença. E o SEBRAE... Principalmente a empresa do setor tecnológico, né, que já nasce internacional, né? Exatamente, exatamente. Elas costumam, em Israel, costumam nascer globais, mas Israel é um ovinho, né? Então, a gente, o Brasil é um país continental, gigantesco. Então, muitas das vezes, os serviços são lixados e faz-se necessário olhar para o mercado de maneira global como um todo. E o SEBRAE, sim, tem essa missão, tem esse propósito de ajudar o empresário na internacionalização, nesse processo de internacionalização. E tem gente profissional aí, né, que vai em busca de internacionalizar e acaba ficando, né, Henrique? Henrique acabou de falar que está há dois anos e meio aí. O que tem de tão diferente que, né, falando em termos profissionais aí, que tu encontrou e que você decidiu permanecer por aí, contribuindo com Santa Catarina, mas à distância? É, foi um projeto empresa mesmo, sabe, Felipe? A gente tem muita incubadora aceleradora no Brasil, com certeza, né? Porém, quando a gente fala de aceleração mundial, o Brasil hoje não tem nenhuma empresa no ranking das cinco maiores aceleradoras do mundo. Então, eu procurei aqui o Waterloop, que eles estão nesse ranking. A minha empresa foi aprovada por uma dessas aceleradoras. E, só para ter ideia, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, tem cinco gigantes de incubação. Existe um prêmio mundial das cinco melhores incubadoras do mundo. A Cat recebeu, nos últimos seis anos seguidos, prêmio como uma das cinco melhores incubadoras do mundo. Então, os outros países olham para a Cat, olham para o Brasil em si, dizendo assim, pô, lá eles têm uns caras que eles formam o começo de vida da empresa dele muito bem. Porque, senão, a gente não estaria, há seis anos seguidos, ganhando esse prêmio, né? Um prêmio que dão para o mundo inteiro. Só que, na sequência disso, que é essa aceleração para o mundo, o Canadá, que foi o país que eu escolhi, porque o meu, a minha empresa, na época, era uma empresa que fazia uma ação específica, porque o Canadá tem uma demanda grande, eu resolvi escolher o Canadá para isso. Quando eu vim para cá, a própria Cat, que é a associação aí, começou a levantar os números e percebeu assim, meu, peraí, tem muita gente indo para o Canadá, tem muita gente indo para os Estados Unidos, etc. Vamos fazer que nem essas startups fazem. As startups, novamente, colhem algum país do mundo para elas validarem, para ir vender para aquela região. A gente chama isso de empresas binacionais, né? Então, a Cátia falou, por que a gente não faz isso também, né? Falamos com o governo do estado, falamos com o parceiro FAPESC, SEBRAE, etc. Foi um apoio geral, e a gente abriu oficialmente a Cátia aqui. Então, eu sou um voluntário da Cátia aqui no Canadá, né? A gente está fazendo esse onboarding, Softland, para os nossos associados que querem vir de Santa Catarina para cá. E eu resolvi ficar justamente porque ele tem essa pegada, assim como a Gleis falou do Israel, o Canadá tem uma cultura semelhante, porque só tem 35 milhões de pessoas, né? Está batendo os 40 agora. Então, eles também nunca pensam em vender para o mercado canadense. Eles sempre pensam... Aqui eles têm a cabeça assim, primeiro Estados Unidos, depois eles vão para o mundo, né? A gente no Brasil é Brasil, Brasil, Brasil. Depois que eu estou grande, eu vou para o mundo, né? Para o mundo, não. Eu vou para a Argentina, depois eu vou para o Chile, né? Depois eu vou para o mundo. América Latina, por exemplo. América Latina. E aí, esse aprendizado aqui está muito legal. Eu resolvi ajudar mais empresas, né? Então, por isso que a gente está até hoje aqui e pretende continuar. Legal. Falando em ajudar, agora eu quero saber de ambos, porque tanto o Sebrae quanto a Cátia tem programas, né? Muito interessantes nessa questão da internacionalização. Alguns, com certeza, já foram batizados, que geralmente ganham um nome, né? Não só trazer o nome desses programas, mas também como é que eles funcionam, começando com a Glaze aqui também. Quais são os principais programas que o Sebrae tem nesse sentido, Glaze? Bom, o Sebrae tem diversos programas com foco em startup e internacionalização. Vou falar primeiro alguns de startup, né? Que ele vai desde a fase da ideação até a fase da validação, atração e o crescimento, e depois o scale up, né? Então, quando a gente fala na fase de ideação para startups, a gente está falando de um projeto que se chama Nascer. Ele trabalha justamente com esse público, como a questão da ideia, né? Depois, nós temos aí um projeto que o Sebrae tem em parceria com a Associação Catarinense de Tecnologia, que é o Jornada Startup, onde a gente testa, né? Tenta validar a ideia dessa startup. Depois, nós temos, então, quando a startup já tem uma operação e já está em fase de tração e de crescimento, um projeto que se chama Startup SC, que visa capacitar essas empresas, então, no seu modelo de operação, né? E aí, finalizamos aqui o funil dos serviços prestados para startups e com foco em inovação também, falando do Inova, que é um projeto que nós temos que tem foco em fundos de investimento, para aquelas startups que já estão pensando em fundos de investimento, né? E depois, nós temos aí o programa Gold Market, que é um programa que pega na mão do empresário e trilha, capacita o empresário em termos de maturidade internacional, fazendo com que ele conheça quem é o seu potencial mercado-alvo, conheça quem são os seus concorrentes, qual que é o preço praticado nesses mercados, como é que ele precisa atuar em termos de promoção de marketing, né? Qual que é o cuidado que ele tem que ter em termos de cultura e linguística no momento de pensar numa operação, quais são as regulamentações que ele precisa estar atento no momento de iniciar uma operação num outro país, né? E aí, esse é o programa que nós temos com foco em internacionalização, que se chama Programa Gold Market. Todas as fases bem cobertas ali, além de um programa voltado para as mulheres empreendedoras também, né? Temos também. Temos também o programa Sebrae Delas, que nós tivemos a oportunidade de, no final do ano passado, levar aí um grupo de 10 empresárias que tem o foco de tecnologia e startup também, para visitar aí o Web Summit, junto com toda a delegação de mais de 350 pessoas do Brasil que foram visitar essa feira, em Lisboa. Henrique, e a Cate, qual que podemos aí elencar, os principais? Vamos lá, lembrando de cabeça a todos, a gente, obviamente, é muito parceiro do GoToMarket do Sebrae também, então é só para dizer... Sempre, né? Claro, isso, a gente, o cara começou ali, ah, eu quero internacionalizar, a gente, pô, vai lá para falar com a Glaise e o time, porque eles já entram como tech lá, porque eles têm uma área específica para tech dentro do GoToMarket, que é muito legal. Mas nós temos um grupo temático de internacionalização dentro da Cate, esse grupo se encontra uma vez por mês para trocar experiência dentro desse grupo, que é um grupo que eu fiquei um ano aí liderando, hoje nós temos um diretor chamado Lisandro Vieira, que está comandando o grupo, né? Ele cuida com o quê? Ele fica pegando todos os consulados do mundo inteiro, fica pegando eventos do mundo inteiro e trazendo para dentro da Cate para eles mostrarem o que eles têm. Por causa desse tipo de coisa, a gente criou um outro programa, que são as Missões, então a gente fez, até ano passado, um primeiro teste em parceria aí com o Sebrae, foi muito legal, nós trouxemos 48 empresários para cá para um evento chamado Collision, que é o maior evento de tecnologia do Canadá, é um evento que tem 40 mil pessoas por dia, e para nossa surpresa, todo mundo que veio aqui abriram seis empresas na sequência, então foi bem legal, assim, poxa, o cara veio, entendeu, gostou, viu como é que funciona o dia a dia aí e abriu a empresa. Fizemos um novamente em junho desse ano, fizemos um para Londres, Missão também, em junho, fizemos, eu estou falando do brasileiro e para fora, né? Eu acho que tu no começo falou que também tem o contrário, contando do ao contrário. Nós tivemos, por causa dessa missão do ano passado, um grupo de canadenses falou assim, poxa, vocês estão vindo para cá para caramba, a gente está querendo fazer mais parceria, tem como a gente visitar vocês também? Pô, a gente organizou uma missão em Santa Catarina para eles, então ano passado veio dez startups. Canadenses e suíços, né? Suíços também, né? Daí veio de outro, nesse que eu organizei, eu já era só de canadenses, tem os outros, já veio gente de, meu, pelo menos 15 países diferentes, né, na Cátia ali, mas assim, que eu sei que foram grupos maiorezinhos, assim, que é o nosso ICP, né, nosso cliente ideal, né, que é uma empresa tech que queira se estabelecer no Brasil, veio dez startups no ano passado do Canadá, esse ano, durante a FIM Brasil, aí, que o Sebrae ajudou na organização, a Cátia fez, trouxemos mais doze startups do Canadá para visitar, e aí em agosto, que estamos indo para o Startup Summit, né, que a Glais falou aí do Startup SC, eles, no final do ano, eles têm um evento chamado Startup Summit, esse ano, o que eu já recebi, Felipe, de agenda, de delegações estrangeiras que querem vir, é absurdo, tá, então, a gente está tentando se preparar para atender essa demanda, porque, querendo ou não, é novidade para a gente, a gente estava querendo ir para fora, vender para fora, agora os gringos que estão olhando para Santa Catarina, dizendo, ô, eu quero fazer parceria, quero ir para ir, né. Estamos na vitrine, então. Totalmente, totalmente. Bacana, bacana. A gente vai fazer uma breve pausa, né, a gente está recebendo hoje aqui a Glais Meirelles do Sebrae, e também o Henrique Bilbao da ACAT, diretamente do Canadá, contribuindo com a gente, falando sobre a questão da internacionalização das empresas e como é que está Santa Catarina nesse cenário. Então, não saia daí, voltamos já já aqui na TVA com o programa Santa Inovação. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVA. e hoje com o tema internacionalização das empresas e, claro, foco em Santa Catarina. A gente está recebendo a Glais Meirelles do Sebrae, ela que é gestora de projetos de internacionalização, e também o Henrique Bilbao, vice-presidente de internacionalização da ACAT. Glais, nesse primeiro bloco, eu queria começar, né, perguntando para você, a respeito dos desafios e benefícios, né, dessa internacionalização, né, porque sempre tem o lado bom, mas também tem a questão dos desafios, né, dá aquele certo passo de cada vez também, né, porque é um mercado que é conhecido, mas não tanto quanto o mercado nacional, né, e quais são os desafios e também os principais benefícios? Quando a gente fala de internacionalização, a gente, os desafios mais comuns, né, estão em termos de questão de burocracias, de regulamentações para esses novos mercados, então, primeiro, é a busca pela informação, né, conhecer quem é o mercado-alvo, né, o principal mercado consumidor, desse serviço que ele está proporcionando, né, e quais são as particularidades desse mercado, então, começa estudando esse mercado, estudando os concorrentes, né, entendendo um pouquinho das adaptações culturais, que isso também é importante, quando a gente está entrando num país, né, que é diferente do nosso, temos a questão da barreira linguística, que a gente também precisa se adaptar muito bem, e aí, aqui, tem muita gente que usa a seguinte questão, né, ah, vou internacionalizar, vou para o mercado de Portugal, porque tem a questão da afinidade da língua, né, mas nem sempre Portugal é realmente o país que está consumindo esse serviço que ele está proporcionando, né, então, é importante ter um olhar com cuidado para isso, questão de capital de investimento também, né, não dá para dizer que, quando a gente pensa em internacionalização, não tem um determinado investimento a ser realizado, porque a gente precisa também olhar para a nossa operação interna, né, preparar o que tem de dentro da nossa operação para atender esse mercado em potencial. Então, esses, para mim, são os principais desafios quando a gente fala em internacionalização, e quando a gente fala em termos de benefício, aí são imensos, né, porque você primeiro está ganhando num câmbio diferente do seu, e muitas das vezes um câmbio cinco vezes a mais, né, segundo, depois você está ganhando, isso reflete em competitividade, você tem o registro estratégico da sua marca nesse mercado internacional, e isso com certeza reflete em ganho de mercado nacional também, então, o fato de você reflete isso em termos de competitividade, são imensos os benefícios, assim, quando a gente fala de internacionalização. Então, procurar parceiros estratégicos, isso é essencial, quando a gente fala internacionalizar, é importante se ter um bom jurídico que conheça de uma das leis internacionais, é importante se ter um bom contador que conheça de uma tributação internacional, se for o caso, né, de... Até porque fica em dois regimes, né, Glaice? Não quer dizer que está vendendo para fora que vai só pagar lá fora, vai pagar aqui dentro também, né, são dois regimes. Exatamente, tá? E importante estar cercado de bons parceiros, como o Sebrae de Santa Catarina, como a Associação Catarinense de Tecnologia, que são empresas que podem auxiliar eles, né, dar o direcionamento para que eles possam trilhar esse caminho de uma maneira mais assertiva e não, de repente, apostar todas as fichas no único mercado, que, de repente, nem seja o seu potencial mercado-alvo. Então, busca da informação e busca por parceiros que possam auxiliar eles nessa trajetória. Acho que esses são os principais desafios e benefícios. Ótimo, eu vou querer ouvir do Henrique também, que às vezes, né, tem uma visão semelhante, mas contribuindo com algo a mais, mas já emendando para o Henrique aí trazer também se ele tem uma visão de que países, né, aí fora são mais receptivos ou quais são mais desafiadores, né, se já tem esse mapinha aí do caminho das pedras. Não, legal, Felipe. Contando um pouco assim, eu tenho oito motivos aqui para internacionalizar. Eu vou direto, eu vou citar os oito e por que eu tenho esses oito aqui escritos e vou citar para vocês. Porque a gente teve um livro um tempo atrás escrito em Santa Catarina que era o Ponte para a Inovação, né, que foi excelente, traduzimos para inglês e foi vendido aí para o mundo inteiro para olhar Santa Catarina. E por causa do sucesso desse livro, né, a gente, o escritor do livro lá, o Daniel e o Lócio, eles escreveram uma segunda versão chamada Atravessando a Ponte e eles me convidaram, convidaram o pessoal do Cebai para escrever pedaços desse livro e a parte que eu fiz foi a parte de expatriação corporativa. Por quê? Porque essa era a minha experiência onde que eu fiz isso como pessoa, né, eu tive que me expatriar, eu tive que fazer toda essa expatrição da empresa, contratação e etc. E aí toda essa pesquisa me levou para esses oito temas que é o seguinte, primeiro a gente, ou a pessoa vai para fora porque ela está em contração, o país dela, então ela vai lá porque ela tem saturação de mercado ou desaceleração econômica ou taxa de encargo, são essas três que fazem o cara assim, meu, preciso ir para fora, ou porque ela quer expandir o negócio dela, a expandir ela tem, porque ela quer conquistar novos mercados, porque ela quer ter mais eficiência, porque ela quer ter proximidade com algum recurso específico, ou porque ela quer acessar alguma tecnologia que no país dela ela não tem, ou porque ela quer ter simplesmente proximidade com o cliente, porque ela já estava tendo cliente para lá e ela precisa estar lá para melhorar a proximidade dela com o cliente. E aí de todos esses oito itens aqui, o que eu mais estou vendo nos catarinenses que estão indo para fora, é que eles estão tendo essa, vou dizer cara de pau, de validar o produto deles, sabe? A gente vai lá, bota em inglês, mas pô, e aí, quem é que vai usar? O fato de ser software é muito fácil validar. Pô, eu faço software para restaurante, pô, passa o fio no telefone, liga para um monte de restaurante, vai no LinkedIn, tem série de ações que tu pode fazer sem nem ter colocado o pé no país que tu está indo. Então, eles validam isso e aí eles conseguem, opa, eu tive esse feedback, eu, sabe, eles cobram diferente, eles validou, e a gente diz que é muito importante validar o quanto antes, né? Porque se tu não valida, teu concorrente está indo lá validar, teu concorrente está indo na tua frente. Então, antigamente, até no nosso incubador ali na CATE, a gente falava, ó, primeiro tu idealiza, valida, traciona, aí depois escala. Agora a gente diz assim, idealiza, já bota o software em todas as línguas possíveis, aí tu vai para validar nos outros países, aí depois tu traciona e depois tu escala, sabe? Por que que a gente tem essa dinâmica? Porque é importante, às vezes tu está fazendo software que tu acha que resolve um problemão no Brasil, aí tu vai lá e leva, alguém vai lá e diz, não, não dá, mas se tu tivesse validado fora, capaz de tu estar resolvendo um problema na China, no Japão, nos Estados Unidos e existem inúmeros incentivos em vários países, contando um case bem rápido, então, tu me perguntou qual é o melhor lugar? É uma grande, é um grande depende, porque, por exemplo, se é uma green tech hoje que entra em contato com a gente, a CATE, e diz, ah, eu quero expandir para o Canadá, eu digo, cara, vai lá para o Quebec. Ah, por que Quebec? Porque Quebec agora tem investidores específicos de green tech, onde que os caras têm fundo de subvenção econômica, tem uma série de incentivos para te começar o teu trabalho que no Brasil, sei lá, para levantar teus primeiros 5, 10 milhões, te ia demorar dois anos. Aqui, tu vai lá em algumas, em alguns passos, tu já atinge isso. Por quê? Porque eles estão precisando resolver esse problema, sabe? Então, é legal tu validar, falar com as pessoas certas, sabe, procurar incubadoras, aceleradoras, etc, para chegar o mais rápido possível nesse teu mercado alvo. E aí, quando tu vem, tem essa segunda pergunta, que é qual o país, né, a gente está indicando para as pessoas assim, faz validação com os consulados. Hoje, os consulados são uma forma de apoio enorme, enorme, assim, da Áustria, do Japão, eles, quando tu liga para eles, diz, eu quero pensar no teu país para levar o meu produto, vocês têm como me ajudar? Eles têm uma série de recursos. E aí, voltando para a Cate, a Cate hoje tem oito hubs parceiros ao redor do mundo, tem hub na China, na Estônia, na Colômbia, nos Estados Unidos, no Canadá, entre outros, que são hubs que disseram para a gente assim, ó, se tu tiver gente nessas áreas aqui, manda que a gente faz soft landing, faz network, ajuda o cara, entendeu? Que eles têm os problemas, só que eles não vão vir aqui para falar com startup e por startup para resolver. então eles acabam concentrando na nossa associação. Portas abertas, mas tem que já ir meio que caminhado, né? Bacana, bacana. Aglays, quais são aqui em Santa Catarina, até para a gente tentar dar um panorama geral, assim, as regiões, né, e também a questão dos principais polos que se destacam e a importância, né, da participação público-privada, né, nesse fomento da internacionalização? Então, quando a gente fala dos principais polos de inovação aqui em Santa Catarina, Santa Catarina, primeiro, ela tem 1.219 startups mapeadas pelo Observatório Sebrae de Startups, né, 70% delas operam para o mercado B2B, então elas atendem outras empresas, né, e 70% dessas que eu falei, dessas 1.219 são micro e pequenas empresas, né, então 17% cuja CEO são mulheres, então é importante ressaltar também, eu sendo mulher, eu gosto sempre de ressaltar esse dado, e 40% delas, né, estão na fase de operação, os nossos principais, as nossas principais regiões, Florianópolis, né, com aproximadamente 500 startups, né, Florianópolis é conhecido como Vale do Silício brasileiro, né, com muitos hubs de inovação e startup, como eu já mencionei anteriormente, temos aí Joinville, que também vem em segundo lugar como um forte na automação industrial e em tecnologia, temos Blumenau, que é um polo de software, é um grande polo de software, né, que fornece soluções para empresariais, né, para empresas, e temos Chapecó, que tem ali o polo de inovação, que tem muito focado também na questão de agrotec, então quando a gente fala em termos de como essas startups fazem receita, né, com os serviços que estão prestados, 50% delas, aproximadamente, para mais, elas são, estão gerando receita por meio de assinatura SaaS, né, então elas criam ali um serviço, a pessoa vai lá, assina e paga mensal e consegue rentabilizar isso, e 15% delas em termos de vendas diretas, né, que elas conseguem rentabilizar, então, o papel do poder público e privado aqui era nesse tempo em termos de realmente apoio governamental, em termos de trabalhar a questão da regulamentação, dos incentivos fiscais, né, em termos de realmente fomentar o ecossistema de inovação para que essas startups olhem, procurem, né, se capacitar e realmente acessar esses mercados internacionais, as oportunidades existem, o mercado Santa Catarina, como eu mencionei, ela tem se destacado, tem um ecossistema bem dinâmico, o próprio Henrique falou que existem missões de empresas internacionais que estão vindo agora para o Startup Summit para conhecer um pouco mais sobre o que Santa Catarina tem ou oferecer em termos de soluções de startup, então, nós temos um potencial gigantesco, precisamos realmente desse apoio do poder público e do poder privado em termos de capacitação para fazer com que essas startups acessem os mercados internacionais. Perfeito, eu já vou abrir, a gente está indo para o finalzinho do programa Santa Inovação, vou abrir para as considerações finais, um minutinho para cada um para fazer aquele balanço do que a gente conversou aqui agora, mas antes, eu quero chamar para a participação desse tema também do nosso programa Santa Inovação o professor Jorge Dousan. Jorge, é contigo. Olá, é um prazer estar com vocês novamente no Santa Inovação, onde exploramos as conexões entre tecnologia, inovação e o mundo. Hoje vamos mergulhar em um tema fascinante e vital para o progresso empresarial, as relações internacionais e seu papel no fomento da inovação. Mas antes de mergulharmos, é importante compreender o que são as relações internacionais. Em termos simples, referem-se às interações entre nações, organizações e pessoas em um contexto global. Essas interações abrangem uma ampla gama de áreas, desde política e economia até cultura e tecnologia. Vamos começar discutindo como as relações internacionais ampliam a divulgação do que é produzido localmente. Imagine o cenário. Uma empresa inovadora em Santa Catarina desenvolve um produto revolucionário. Através de parcerias internacionais, a participação em eventos globais, essa inovação ganha visibilidade em todo o mundo, abrindo portas para novos mercados e oportunidades de crescimento. Mas as relações internacionais vão além da mera divulgação. Elas desempenham um papel crucial na oxigenação da inovação local. Ao se conectar com ecossistemas de inovação em outros países, as empresas catarinenses têm acesso a novas ideias, tecnologias e modelos de negócios. Essa troca de conhecimento e experiência revitaliza o ambiente de inovação, estimulando a criatividade e impulsionando o desenvolvimento de soluções ainda mais disruptivas. A capacidade de empreender com foco na inovação pede um plus extra. É preciso investir em relações internacionais e se aproximar de instituições que fomentem suas participações em eventos pelo mundo. A missão de muitas instituições, como a CATE, é de promover a imersão no vibrante ecossistema tecnológico locais e globais. Fomentar a participação em talks exclusivos, em eventos como o London Tech Week e visitas a empresas como o Google, por exemplo. Empreender dando ênfase a relações internacionais é se aproximar de programas de inovação que ajudam startups brasileiras a expandirem globalmente através do mundo. Com mais de 50 startups já aceleradas, o Dream2Be constrói pontes entre o Brasil e o Canadá impulsionando a inovação em ambos os países, por exemplo. Estes exemplos destacam a importância das relações internacionais na inovação. Ao se conectar com ecossistemas globais, Santa Catarina fortalece sua posição em polo de tecnologia e estimula o desenvolvimento econômico regional. Em suma, as relações internacionais são um catalisador poderoso para a inovação. Elas não apenas promovem a divulgação do que é produzido localmente, mas também enriquece um ecossistema de inovação ao trazer novas perspectivas e oportunidades de colaboração. Ao se engajar ativamente no cenário global, Santa Catarina está não só compartilhando sua inovação com o mundo, mas também se beneficiando do vasto conhecimento e diversidade presentes lá fora. Eu sou Jorge Elias Dousan, doutor em gestão de design e professor com mais de 20 anos de experiência. Agradeço-os que nos acompanham nesta jornada. Mantenham-se conectados para mais insights e inspiração sobre o emocionante mundo da tecnologia e inovação. Até a próxima. Obrigado, Jorge. E agora, então, encerrando o nosso programa aqui com a participação da Aglaide, do Henrique. Vou começar com o Henrique agora, então, as suas considerações finais, um minutinho, para trazer aí sobre a internacionalização, o seu fechamento do programa. Então, obrigado, Felipe, por ter nos convidado para falar mais ainda para o Estado sobre como é que a gente está levando ele para o mundo. E o nosso pitch hoje, para quem já quer entender como é que a gente vende Santa Catarina para o mundo, é que nós somos um Estado com 1% de território, 3% da população, mas quase 26% das startups do Brasil estão em Santa Catarina. E nós temos uma das cinco melhores incubadoras do mundo aqui no nosso lado, ali em Floripa. Ela está no Estado inteiro, porque ela está nesses polos que a Aglaide falou. E quem quiser pensar na internacionalização também, entre em contato com a Cate, a cat.com.br, que a gente vai ter uma alegria enorme de ajudar, porque quanto mais gente crescendo, mais o Estado cresce, mais a gente cresce. Tá certo. Aglaide, suas considerações finais, por favor. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre essa temática que eu sou apaixonada, que é a internacionalização. E quero dizer que olhem para a internacionalização com carinho. A internacionalização, ao contrário do que muitos pensam, que não é somente para médias e grandes, internacionalização é sim. 41% das empresas hoje que atuam no mercado internacional são microempresas. Então olhem com carinho que pode ser um divisor de águas na história da empresa de vocês. E principalmente, contem com o Sebrae de Santa Catarina, contem com a Associação Catarinense de Tecnologia e com todo o ecossistema que existe de inovação para auxiliar vocês nessa trajetória como mercado internacional. Mais uma vez, obrigada pelo momento. Eu que agradeço a Glazer, obrigado também ao Henrique, obrigado a você que nos acompanhou em mais um programa Santa Inovação aqui pela TVA e nos vemos no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho